Música Galera, rotina do trader Vim aqui comprar uma caminhonete E aí? Ficou ilhado, velho Ficou ilhado, ficou ilhado Ficou comprar uma caminhonete Ficou ilhado Chuva Forte É isso aí, ó E detalhe Eu tô operando Eu já fiz mais de 6 mil reais aqui, ó Ilhado, parado Olha que chuva Olha que coisinha aqui, ó Que coisa linda do papai, ó Que coisa linda Obrigado, cara, olha Que chuva, hein Pensa numa chuva, bro Olha a mercedinha da Louis Vuitton, pessoal Mercedinha da Louis Vuitton É, essa é a mercedinha da Louis Vuitton E essa é a brutíssima E o ilhado aqui Cara, olha isso aqui Olha e deseja Você tem que desejar, cara Você tem que ver e desejar Por mais que você não vai chegar O dia que você tiver o dinheiro disso aqui Você pode dar outro passo à frente Comprar duas, três Tá? Mas deseja até chegar o valor disso aqui Faz isso aí Faz o que eu tô falando Escuta o que eu tô falando E o negócio acontece Essa daqui é bonitinha Eu gosto aqui, ó A mercedinha da Louis Vuitton Com o versículo, ó Corzinha bonita da Louis Vuitton Agora, se eu falo que não é da Louis Vuitton É um marrom É, cor de cocô metálico, né? Você pode falar Mas eu acho bonita Eu tô ilhado, velho Ilhado Não consigo sair daqui Mas tá bom Tá bom Tá no lugar que eu gosto Pracina aí, pessoal Seguei o Rotina do Trader Fala, pessoal Eu sou o Sheik E vamos aqui pra mais um Rotina do Trader Eu já operei Já ganhei minha grana Inclusive já até almocei Tô vendo a piscina que tá suja, né? Um vendaval, suja toda a piscina Tô vendo aqui a piscina Tá suja Deu uns vendaval aqui Suja toda a piscina Então é isso aí Meio dia e meia Já almoçamos Já operamos Já fizemos nosso dinheiro De todo dia Tô aqui olhando pro céu Tomando um solzinho E daqui a pouco a gente já tem que sair na correria Fazer outras coisas O que a gente quer mostrar pra vocês Aqui no décimo quinto dia Da nossa meta aí A gente já passou aí de 16 mil reais Na continha E quero mostrar pra vocês Que ontem Tava um dia chuvoso E eu tava lá, ó Vendo uma caminhonete Que eu tô comprando E eu Operei E ganhei dinheiro do celular Por quê? Porque eu tenho estratégia Tenho experiência E sei o que eu tô fazendo Inclusive eu tava mostrando pro pessoal lá Que eu fiz uma grana lá Fiz seis mil e seiscentos reais Seis mil e quase setecentos E tava mostrando pro pessoal Como que é o negócio que a gente faz aí todo dia Porque eles estavam pedindo A gente não insiste pra ninguém Aprender isso aqui A gente só mostra pra vocês Porque é isso aí que liberta muito vocês aí Da vida aí Que você tem que sair Pegar seu ônibus Ou pegar seu carro Pra ele trabalhar Ou levar Levar a vida que você não gosta, né? Respeitar quem você não quer respeitar Aqui é livre mesmo, cara Vida livre E agora Eu posso fazer o que eu quiser à tarde Vou pegar o avião Vou Vou dar um pulo Logo ali no estado do lado E aí à noite eu tô de volta Por quê? Porque eu tô livre Porque eu quero fazer Porque a gente trabalhou pra fazer E você vai fazer o quê? A coisa tá roxando, cara E a gente tá preocupado Tá? Eu deixei liberado a Eurota O método 500 a 3K Deixei liberado Estudem, cara Treinem E executem as estratégias No EAD eu tô com uma pegada forte E A gente fala Dessa galera que tá chegando nova Já fazendo seus cem reais todo dia E com dois contratinhos Esse é o começo Se você se manter desse jeito Disciplinado Por mais que seu amiguinho fala Que você vai fazer um monte de dinheiro Você vai ganhar um monte de dinheiro E é tudo muito fácil Muito simples É fácil, beleza E tal Que estratégia é legal Mas antes de tudo isso aí Eu só quero uma coisa Que vocês entendam Se você se manter nisso Desse jeito Por mais que você tenha conta Pra pagar muita coisa Se manter desse jeito Por uns dois meses Eu tenho certeza Que você vai entender tudo Ali no EAD Junto com as estratégias Você vai conseguir executar E daqui a pouco Você tá fazendo 500 reais por dia Ou mais A gente fala assim Pra segurar um pouco vocês O objetivo nosso Não é só você ganhar dinheiro É segurar vocês na disciplina Entre vocês Fazerem todo dia E se dar bem E se virar bem Tá Vamos lá pro resultado Vamos ver como que foi o dia hoje E a gente vai Vou complementar isso aí Que eu tô falando pra vocês Vem comigo E é isso aí pessoal E eu tô afim de fazer um churrascão aqui Tô afim de fazer um churrascão Tá na hora já De fazer um churrascão Ó a esteira lá Mas ninguém anda Olha a esteirinha ali Ninguém tá andando com ela Só os caras deixaram aí Né Ó Tem uns vinhos aqui ó Que eu ganhei Tá É Artesanal Vamos lá Vamos lá pro meu Meu home office E pra quem não conhece meu tourinho Olha aqui ó Esse tourinho aqui ó Eu Comprei lá em Cancun Tá Olha que enfeitadinho Que ele é Torinho que eu comprei em Cancun Mercadinho de alta né Então a gente já lembra até da bolsa Quando a gente tá viajando Show de bola né É isso aí pessoal Chegamos aí a metade do mês De operações Né Na verdade Quinze dias é quase o fim do mês né Geralmente vai dar entre vinte e vinte e dois dias em um mês De dias úteis né Dentro de um mês pra gente operar Então a gente chegou no décimo quinto dia Ultrapassando dezesseis mil reais na conta Tá Hoje a meta aqui ó Foi mil reais A conta Eu já posso puxar a conta Até com um pouco mais dinheiro Tá Vou ficar assim Porque eu quero trazer uma reflexão hoje pra vocês O grande problema dos traders Que a gente percebe É As pessoas Elas aprendem a ganhar dinheiro Elas fazem seus cem reais No outro dia mais cem No outro dia quer fazer duzentos No outro dia quer ficar operando até mais um pouco Perde tudo que ganhou No outro dia ganha cem No outro dia duzentos No outro dia trezentos No outro dia quatrocentos No outro dia perde tudo E ainda perde o capital É isso que as pessoas fazem Porque é um negócio muito fácil Trade É muito fácil Muito fácil o acesso Você abre sua conta lá na Nova Futura E abre aí Aproveita aí Abre aí www.novafutura.com.br Assessora 319 Nova Futura VIP Compartilha aí com os outros Isso aí Porque É bom né cara Você compartilha a coisa boa Com os outros Com as outras pessoas Ó Esse aqui é o do Torinho Esse aqui é o outro Torinho Esse aqui é o do Wall Street Aquele é o de Cancun E aí O que você vai fazer? Onde você erra bastante? Eu tô fazendo esse rotina aqui Que é chato né Que eu quero fazer mil reais Pra gente que faz bastante grana É chato A gente fica fazendo mil reais Pra mostrar pra vocês aí Que vocês tem que ser disciplinado Parece que a gente tá sendo Querendo ser uma babá de vocês Mas na verdade Não quero ser babá de ninguém Eu quero que você ande Ombro a ombro com a gente Você entenda que você pode fazer E você pode viver essa vida Que a gente vive Trabalhar na nossa casa Almoçar e depois do almoço Fazer o que você quiser Ficar livre Pra fazer o que você quiser Tá tranquilo ali Tá Não ficar Dependendo de ninguém Te mandar Ou Você fazer coisa que você não gosta Tá Então é isso que a gente Sempre tá falando com vocês É uma É uma coisa boa Que eu acho assim De fazer De De você pensar também Ou Você pensa Todo lado contrário Porque tem algum esquema Algum alguém roubando Você não ganha dinheiro Porque você Os outros estão fazendo Alguma coisa errada Aí você pode pensar Desse jeito também É Só tem que lembrar o seguinte Eu não preciso de você Nem pra nada Nem pra curso Nem pra nada Eu ganho dinheiro todo dia Eu não preciso de você Pra nada Eu não preciso que você Entenda isso aqui Como coisa certa ou não Eu tô te mostrando O caminho Que se você fizer hoje Daqui 10 anos Se você Depois que você Experimentar um monte de coisa Dar uma volta ao mundo Aí Experimentando um monte de estratégia Você vai chegar nesse ponto É isso que eu quero mostrar pra vocês Se você Desde o início Pensar E entender O que eu tô falando Desde o começo Talvez você não precisa Dar aquela volta E perder muito dinheiro E se sacrificar E ficar muito tempo Fora do mercado Você simplesmente Vai aprender Algumas estratégias Executar elas melhores E fazer seu dinheiro Todo dia crescer Você não vai querer Vim pro mercado Eu preciso fazer dinheiro E pagar conta Tá certo Você tem o livre-arbítrio De fazer qualquer coisa E pensar qualquer coisa Você sabe que isso aí Não vai ser consistente Se te falarem Que isso é consistente É mentira Se te falarem Que isso aí é o certo Eu já Acho que é totalmente errado Mas Vão te falar isso E na verdade Você tem que ter Uma crescente de Conhecimento Ganho E paz Você precisa ter paz Na hora de operar Você opera morrendo de medo Você opera tremendo Opera pensando Que você vai perder Sua mentalidade É totalmente equivocada Pro negócio Você não entendeu Que isso aqui é Como que funciona Tá Então todo dia Eu tô te mostrando Isso aqui Eu já tô No décimo quinto dia Que é uma crescente Uma evolução E essa evolução Cabe pra você também Começa desde o início Fazendo a coisa certa Desde o início Se você já errou pra trás Para de fazer fluxo de caixa Pensando que você vai recuperar O que você já perdeu Começa do zero A todo dia que você perde Começa do zero Só não deixa O negócio acumular Só não deixa A coisa ficar muito grande Por quê? Porque você tá fazendo Coisa errada Se você tá perdendo Muito dinheiro E não investe em você Não investe em estratégia Aí eu pararia E começava Pensar em estudar Fazer estratégia Alguma coisa Geralmente quem tem muito dinheiro Ou é petulante Arrogante A não estudar Eu Tinha muito dinheiro Quando eu comecei Eu fiz o jeito certo Eu sabia que eu tinha que estudar E sabia que eu não sabia nada Agora Quem acha que é muito bonzão Talvez esse perfil aí Atrapalhe um pouco No mercado Você tem que ser um pouco humilde Aqui Aprender Entender Primeira coisa E aí sim O resultado vai vir Aí o resultado vem Muito potencializado pra você Por quê? Porque você vai entender E se alinhar De acordo com o mercado Faz Deu entrada de venda pra nós Deu entrada de venda E deu o trade De venda aqui Do Teking Ele deu cravada aqui Trade de venda do Teking E já deu parciais Já dando continuidade E é isso aí pessoal Aprenda E aprenda a entender O que é esse Mil reais Aqui Quentinho Depois foi pra mil E a gente continua Consistente Fazendo isso todo dia É isso que lá na frente Você vai juntar tudo E vai formar uma margem boa Pra você crescer O teu financeiro E aí você crescendo financeiro Você pode abrir Suas metas maiores Seus planos melhorarem E aí sim Você vai viver E aí sim você vai viver Realmente disso aqui Caso contrário Vai tentando aí Tá Mas se você quiser aprender Entra aí no www.shake.idepro.com.br Aproveita o método 500 a 3k Que vai ser tirado Do site Todo mundo deveria Todo mundo deveria ter Essa estratégia Aproveita E o Rota Nem se fala Todo dia você consegue Operar por ele Trabalhando os pontos dele Tá bom Valeu pessoal Abraço Fiquem na paz E até amanhã Fui Segue aí a rotina do treino Deixa o like Compartilha Você fazendo um comentário Faça um comentário Legal Você tem a chance De ser sorteado Num pix Você seja membro Colabore com o canal Que você Toda semana Eu dou pix Com meus membros Pra cima aí pessoal E aí pessoal Olha aí ó A galera esquema bruto Aqui ó Olha a galera esquema bruto Os caras aqui ó Os caras fizeram mais ou menos Aqui Mais ou menos Aqui ó A galera que tem uma continha Um pouco maior aqui Acompanhando junto aqui Ao vivo Mais ou menos Mais ou menos Chama no game Aí pessoal De 100 em 100 pontos A gente faz a festa aí E vamos fazer uma festa grande Pra cima pessoal É assim que faz E vamos fazer uma festa grande E aí